O que é que tu vai resolver com isso, cara? Não, guarda a tua pistola, vai embora que é todo mundo em crença, cara! Guarda essa pistola aí que eu tô pegando o balão aí pra tu, rapá! É, tô pegando o balão pra tu aí, ó! Vai embora, rapaz! Você vai embora, seu fusão! Você vai perder! Quando não está limpo, rapaz! Sou muito bem!